Olá, estudantes do sexto ao nono ano, pais, responsáveis e toda a família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de projetos na escola. Hoje nós vamos trabalhar com vocês a segunda aula do projeto de Punho Bol. Eu me chamo Carol e estou aqui com o Sérgio e com o Vitor. Olá, meninos! Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, para a nossa aula de hoje, a gente vai começar pedindo para vocês providenciarem alguns materiais para a aula de hoje. Então, por gentileza, acompanhem conosco lá na tela quais os materiais que vocês vão precisar para a nossa aula de hoje. Vai precisar pegar lá, para a gente usar hoje, uma bola, fita adesiva ou barbante ou fio de costura, né? Uma dessas três opções e ainda um balde ou um cesto. Então, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com a nossa aula de hoje. Música 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 Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa segunda aula de Punho Bol, né? A gente vai estar retomando algumas regras que a gente trabalhou na primeira aula, né? Nós temos hoje também mais um convidado, que é o Vitor, que está aqui conosco, né? Além do Sérgio, que também já fez a nossa primeira aula e a Tati também está conosco. Hoje vocês não vão vê-la, mas vocês vão ouvi-la. Então, ela vai estar narrando algumas atividades que nós vamos fazer daqui a pouquinho na nossa prática, ok? E para isso, a gente vai estar retomando, né? Como eu falei anteriormente, algumas regras que a gente trabalhou na aula passada e também vamos estar fazendo mais algumas atividades da modalidade de Punho Bol. Mas antes de a gente iniciar as nossas atividades práticas, né? Eu vou passar para vocês o contato, né? Que se caso vocês tiverem algum interesse, qualquer um de vocês, né? Da comunidade, dos estudantes, das famílias, tiverem algum interesse em saber mais sobre o Punho Bol ou até em desenvolver a modalidade de Punho Bol, em aprender a jogar Punho Bol, vocês podem entrar em contato com o José Roberto, que é o presidente da Federação de Punho Bol ou, né, também com a própria Federação, né, de Punho Bol, que daí eles vão estar passando informações para vocês e também indicando lugares onde vocês possam estar treinando a modalidade de Punho Bol. Então, acompanhem comigo ali no slide, por favor, que ali no slide aparece ali, né, o nome do presidente da Federação Paranaense de Punho Bol, que é o José Roberto Vinharski, o contato dele, né, que aparece o telefone e o contato do Instagram. Também temos ali, para vocês acessarem, para terem mais informações sobre a modalidade de Punho Bol, o site da Confederação Brasileira de Desportos Terrestres e também o site da Associação Internacional, né, que seria a International Festival Association, que seria para vocês acessarem e terem mais informações sobre a modalidade de Punho Bol. Além disso, né, para os estudantes que frequentam as nossas escolas municipais aqui da cidade de Curitiba, né, a gente também tem a possibilidade aí de vocês estarem desenvolvendo o Punho Bol nas escolas que vocês atuam, né, sendo escolas municipais da cidade de Curitiba e para isso, se alguém de vocês for estudante das escolas municipais de Curitiba e ainda não tem o projeto de Punho Bol na sua escola, vocês podem entrar em contato com a diretora da escola, né, conversar com os professores aí de educação física da escola de vocês e pedir para eles entrarem em contato comigo, que sou aqui da Secretaria Municipal da Educação, para a gente ver a possibilidade, de repente, da implementação desse projeto na escola de vocês, caso haja interesse. Então, acompanhem aí comigo o meu contato, por favor, no slide, que eu sou a Carolina Petrui, trabalho na Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, na Coordenadoria de Projetos, e ali está o meu contato, certo? Que é 3350-3652. Então, se caso vocês tiverem interesse em desenvolver o projeto de Punho Bol, estão aí os contatos para vocês conseguirem esse acesso, né, à modalidade de Punho Bol, ok? E agora vamos parar de falar, porque a gente vai agora fazer a nossa prática. Então, pessoal, a gente vai para a primeira atividade prática sobre o Punho Bol. O primeiro exercício que a gente vai fazer, vocês podem utilizar a bola que vocês tiverem em casa aí, que vocês já separaram do material. O exercício vai ser o seguinte, vocês vão pegar a bola, tentar lançar a bola para cima com as duas mãos, e com o braço estendido, pode ser com o braço direito ou a esquerda, com o braço que você utiliza mais, com a mão fechada, lembrando que o Punho Bol tem que ser com a mão fechada, e a palma da mão sempre virada para cima, a gente vai fazer o exercício de lançar a bola para cima, deixar ela pingar ou quicar no chão uma vez, e bater a bola no meio do braço, ali, bem na região do antebraço. Então, eles vão fazer o exercício agora. Tenta sempre controlar a bola, numa altura que não batem nada aí na casa de vocês, para o pai não ficar bravo, e também controlar ela e tentar segurar sem que ela caia no chão depois do pingo. Pode ir intercalando, pode ir intercalando fazendo com o braço direito, com o braço esquerdo, até vocês conseguirem, até vocês conseguirem controlar melhor a bola. Beleza? Esse aí está a moleza, agora a gente vai começar a dificultar um pouquinho. O próximo exercício, a gente vai tentar continuar lançando com as duas mãos, mas sem utilizar o pingo, a gente vai bater na bola, tentando controlar ela direto, sempre com a bola sem cair no chão. Tudo no ar. Quem conseguir fazer em casa, dá para fazer um desafio, se tiver alguém perto de você, para tentar fazer isso com o pai, com a mãe, tentar controlar a bola sem deixar ela cair. Os meninos estão craques aqui já, hein? O exercício agora vai ser o seguinte, a gente vai treinar uma técnica de lançar a bola para cima e tentar passar por baixo da bola depois do pingo. Então, a gente joga a bola numa altura que a gente consiga passar por baixo dela. Quem é meio alto, fica mais difícil, porque tem que se abaixar para conseguir passar por baixo da bola. Passou por baixo da bola depois do pingo, tenta segurar a bola com o braço estendido. Quem conseguir, melhor ainda. Se não conseguir, tenta segurar ela depois que ela pingar e você passar por baixo da bola. Os meninos vão fazer para vocês tentarem fazer igual em casa aí. Vamos lá. Está difícil. Para ficar mais fácil, depois do pingo, dá para girar, esperar a bola pingar de novo e daí segurar. Não precisa segurar ela já em seguida. Vamos tentar de novo. Abaixou, deixa ela pingar e segura. Esse exercício é bom para treinar agilidade, é bom para treinar o tempo de bola e do pingo da bola. E é um exercício com bastante deslocamento para vocês conseguirem ter esse tempo de reação para passar por baixo da bola e segurar a bola. Vamos tentar mais uma vez. Uma dica, quanto mais altas vocês lançarem a bola, mais tempo vocês têm para passar por baixo da bola e segurar a bola. Então, depois disso, se vocês estão no ambiente aberto, se vocês lançarem a bola muito alta, vocês conseguem passar até mais do que uma vez por baixo da bola. Nesse caso que a gente está aqui no estúdio, a gente não consegue lançar a bola muito alta. Então, como vocês estão em casa também, possivelmente vai dar para passar uma vez só por baixo da bola. Vamos para a próxima atividade. Agora a gente vai usar com os braços sempre estendidos, a palma virada da mão para cima, sempre com a mão fechada, lembrando dessa regra. A bola pode bater no braço, com o braço sempre estendido. E a gente vai fazer agora a movimentação da perna e do braço. Então, a gente vai utilizar... Se a gente está utilizando o braço direito, a gente vai usar a perna direita na frente. Se a gente está usando o braço esquerdo, a gente vai usar a perna esquerda na frente. O primeiro exercício, a gente vai fazer como a gente fez, pingando, lançando a bola para cima, deixando ela pingar, mas lembrando da perna agora. O braço direito na frente e a perna direita na frente. Usa o mesmo braço, a mesma perna e segura a bola. Então, o primeiro exercício que a gente fez lá, a gente não estava nem utilizando a perna, só estava batendo na bola. Agora, a gente já vai adaptar a perna e o mesmo braço no exercício. Pode ir intercalando o braço direito e o braço esquerdo. Braço direito e o braço esquerdo. E colocando a perna na frente. Esse exercício, se vocês estiverem em casa, no lugar aberto também, vocês podem fazer caminhando. Tentando fazer o máximo de deslocamento possível, batendo na bola uma vez, deixando ela pingar. Batendo uma bola uma vez, deixando ela pingar. Boa, galera. É isso aí. O próximo exercício, a gente vai dificultando cada vez mais, hein? O próximo exercício, a gente vai fazer tentando controlar a bola já sem parar com a direita e com a esquerda. O braço direito e o braço esquerdo. Sempre com a bola pingando. Então, lanço a bola para cima com as duas mãos. Primeiro faço com a direita, deixo ela pingar e já faço com a esquerda. Até eu errar. Então, continuo tentando fazer esse exercício sem parar. Com a direita, deixo ela pingar e bato com a esquerda. Direita e esquerda. Lembrando que o braço, se vocês conseguirem, não subir muito o braço para ele não passar da linha do ombro. Se o braço passar da linha do ombro, a bola provavelmente vai para trás. Então, tenta manter o braço sempre na linha, no máximo até a linha do ombro, para bater a bola e ela não ir para trás. Boa galera, é isso aí. Galera, agora a gente vai fazer a próxima atividade e possivelmente a gente vai precisar de uma ajudinha. Então, se vocês tiverem aí alguém em casa que possa fazer com vocês, seria legal chamar o pai, a avó, a mãe, o vizinho. Ou então, nesse caso aqui do estúdio, a gente vai chamar a professora Carol de novo para ela participar da nossa prática. Então, a atividade vai ser o seguinte. Uma pessoa vai ficar lançando e a outra pessoa vai fazer o exercício tentando devolver a bola na mão dessa pessoa. Então, agora a Carol vai começar o exercício lançando com as duas mãos para o Vitor. Ele vai deixar a bola pingar e devolver na mão dela. Antes, antes vocês estavam fazendo o exercício, vocês mesmos lançando para vocês e vocês mesmos defendendo. Agora, uma pessoa vai lançar e a outra vai fazer a atividade. Antes de a gente continuar, Tati, só complementando, vocês vão ver aí a diferença que é realizar essa mesma atividade individualmente e realizar em dupla, né, Tati? É. Porque a gente acaba tendo um ritmo diferente, né? Quando é a gente mesmo que lança a bola para tentar fazer o movimento, é de um jeito. Agora, quando é outra pessoa que está lançando, é diferente. Então, é até para vocês treinarem e verem essa diferença que é de fazer sozinho e de fazer com outra pessoa. Isso mesmo. Então, a gente vai estar fazendo aqui agora um rodízio aqui, né, onde nós estamos em três. Se vocês não tiverem ninguém aí na casa de vocês, vocês podem continuar fazendo os exercícios individuais. Mas, se vocês tiverem alguém, convida essa pessoa a fazer o exercício com vocês. E, se vocês não tiverem alguém nesse momento para realizar a atividade, né, quando vocês tiverem, vocês repetem essa atividade para vocês verem essa diferença que é de realizar individualmente e realizar com a outra pessoa jogando a bola. Certo? Vamos lá, meninos? Vamos lá. Lembrando que pode utilizar os dois braços, ou direita ou esquerda. Tem que ficar bem pertinho, tem que ficar pertinho com o outro. Vamos trocar, porque a Carol vai fazer agora também. Vamos trocar aqui. Porque não adianta só ficar ela falando, ela também tem que saber como é que faz. Eu também tenho que treinar, né? Isso. É a mesma perna na frente, né? Isso. Isso, igual a atividade que a gente fez antes. Isso, isso mesmo. Isso, agora o Vitor. Então, braço direito, perna direita à frente. Braço esquerdo, perna esquerda à frente. Exatamente. Lembrando que tem que abaixar a perna também, né, para poder... E aí, colocar a bola para cima, tem que abaixar a perna. Vamos fazer mais uma sequência aí. E depois a gente vai poder fazer o exercício sem deixar a bola pingar. No ar, igual a gente fez anteriormente sozinhos. Porque na regra do punho a bola, a gente pode deixar tanto a bola pingar ou pegar ela no ar. Então, isso é uma regra. Joguei a bola fora de cena. Pessoal, isso acontece. Outra regra é que no punho a bola, a bola só pode pingar dentro do campo. Se alguém defender a bola e a bola for para fora do campo, obrigatoriamente essa pessoa tem que devolver a bola no ar, sem deixar ela pingar. Vamos tentar fazer no ar agora, galera? Agora então, sem pingar, isso? Sem pingar, devolver direto na mão da pessoa ou no ar. Lembrando que tem que tentar devolver a bola calma, não muito alta, por causa do espaço que você tem na sua casa. Galera que está craque já, hein? Lembrando que erros podem acontecer, tá? E olha só, pessoal, que interessante, né? Que é o jeito de bater a bola, né? Como a Tati falou. Quando a bola não bate bem no antebraço aqui, ela vai errado a direção, né, Tati? Né, meninos? A gente percebe que vai errado, né? Por isso que é importante sempre estar com a palma da mão virada para cima, porque aí a bola vai bater sempre no meio do braço. Se você ficar com o dedão virado para cima, a bola vai bater na lateral do braço. Então, é mais fácil de a bola quinar aí para um lado e para o outro. Então, por isso que o dedão, a palma, o dedão sempre para o lado e a palma da mão virada para cima com a mão fechada. E aí, uma dica, só para complementar, Tati, uma questão importante que a gente está muito acostumado com o vôlei, né? Que quando a gente faz a manchete do vôlei, o nosso braço fica de lado, a mão fica para cima, a mão fica direcionada na forma da manchete que a gente faz assim. Então, como a gente está acostumado a fazer muitas vezes no vôleibol, mas é diferente, né? Então, no punhobol a gente tem que virar a palma da mão para cima, justamente para ele estar direcionando bem certinho no antebraço, né, Tati? E lembrando também que muitas coisas que às vezes a gente faz, lembrando que no antebraço que é o local certo, muitas vezes acontece a gente começar a pegar muito na mão. E até se tiver com uma bola um pouquinho mais pesada que às vezes você está usando na sua casa, ficar muitas vezes na mão pode acabar machucando. Então, toma cuidado com esse detalhezinho que já ajuda. O exercício agora, a gente vai tentar acertar um alvo. Então, a gente tinha pedido lá nos materiais um cesto de lixo, né, ou qualquer cesto que você estivesse. Vou pegar aqui o nosso cesto. Nosso cesto, Tati. Qualquer cesto que você estivesse em casa, mas também, quem não tiver, não tem problema nenhum. Podem marcar um alvo no chão, com uma fita, com alguma coisa que vocês possam marcar aí, para vocês tentarem acertar esse alvo. Pode ser um cone, às vezes, que vocês têm em casa, qualquer coisa que vocês possam colocar como alvo, para tentar acertar a bola perto ou dentro desse alvo. No nosso caso, a gente vai trabalhar com um cesto. Então, a gente vai lançar a bola para cima, deixar ela pingar e tentar acertar a bola direto dentro lá do cesto. Esse cesto também pode ser deixar no chão ou depois uma pessoa ficar segurando esse cesto para tentar acertar. Se não tiver o cesto, você pode utilizar os braços como alvo e a pessoa aí lança a bola para ela mesma, deixa ela pingar e tenta acertar o alvo na nossa cesta. Na nossa cesta, ou no cesto de lixo. Então, vamos tentar fazer assim? Vamos fazer assim, então. Vamos deixar o balde aqui e daí a gente fica do lado de cá para a gente tentar acertar lá. Vamos fazer assim, que fica melhor? Tá. Que daí a gente joga a bola daqui, entendeu? É, o primeiro exercício você vai jogar para você mesmo, deixar ela pingar e tentar acertar ele no cesto. Vai lá, vai, Vitor. Vai, Vitor. Você começa. Olha, quase sou perto. É, deixa o pingão uma vez. É, deixa o pingão uma vez e tenta acertar. Quase. Tua vez agora, Sérgio. Não sou eu. Vai lá. Eu fico aqui para não deixar a bola sair de cena. Nesse caso, a gente está simulando o cesto estar no chão, então é mais um alvo perto do chão. Mas o objetivo, o objetivo do punho ao bolo é sempre jogar a bola numa altura média alta. Então, se a pessoa ficar segurando o alvo, o lixo, ou fazer com as mãos, fica melhor porque aí a bola sempre vai estar numa altura média. Então, Tati, vamos tentar fazer mais uma vez com o cesto no chão e depois a gente segura ele? Ótimo. Então, vamos lá. Ih, a Carol passou bem longe, hein? Está longe do alvo, hein? Olha, quase. Quase, hein? Vitor, agora é a sua vez. Vou acertar. Eu acho que vai ter gente que vai pegar um cestão para tentar ficar mais fácil de acertar, hein? Eu estou achando que essa bola... Olha, eu fui até ver, pessoal, se essa bola caberia aqui dentro desse cesto, hein? Porque eu estou achando que está meio difícil. Agora, vamos fazer segurando, pessoal? Ó, então eu vou segurar o... Olha, pessoal, cuidado, hein? Nesse exercício tem que tomar alguns cuidados, né, Tati? É. Então, nesse exercício a gente tem que cuidar, quando a gente for segurar o cesto, para não ficar segurando muito perto do rosto, para não acontecer da bola bater no rosto e machucar, né? Então, o correto é segurar, acho que provavelmente aqui, né, Tati? Perto da linha do rosto, né? Que daí eu protejo o meu rosto, né? Para que a bola não bata no meu rosto. Isso mesmo. Então, vamos com o braço bem estendido, que daí fica mais longe ainda, né? Assim, de repente. Vamos tentar. Isso. Deixa pingar e vai. E de qualquer forma, eu estou... Olha, eu dei uma ajudinha aqui, ó. A Carol deu uma ajuda para essa cesta aí. O pai e a mãe de vocês podem dar uma ajudadinha também, ó. Ó, a vantagem de a gente estar aí com a cesta é isso, ó. Porque daí a gente dá uma ajudinha. É. Se desloca junto, né? E, ó, agora não deu certo. Essa nem com ajuda. Nem com ajuda. Essa nem com ajuda, Bárbara. Ó, essa nem eu não ajudei. Essa aqui para a gente. Essa não ajuda. Vamos lá, minha vez. Olha lá, Carol. Viu? Com a ajudinha. Tira a bola. Vai lá, Sérgio. Ó, agora não foi assim. Não ajudei, hein? Sem ajuda, hein? Sem ajuda. E outra questão interessante que eu acho legal a gente fazer, né, pessoal, é a gente fazer com o braço também, né? Então vai lá, Victor. Deixa o cesto no chão aí e fazer com o braço que nem a gente mostrou no início, assim, ó. Isso. Vai lá, Sérgio. Começa você. Ó, quase foi os dois, hein? Quase foi os dois. Opa! E bacana também que quando você estiver, por exemplo, com o seu pai, seu amigo, quem estiver em casa, faz um desafio, começa a fazer um ponto, dois, e assim vai, vocês vão colocando pelo menos um desafio próprio para vocês, para não ficar só a técnica, só o arremesso, seja no balde ou seja com o seu coleguinha na frente. Fica bem mais divertido. Isso mesmo, a gente vai colocando mais regras aí dentro da nossa atividade, né, até para estar dificultando e, como o Sérgio falou, né, ficar mais interessante a própria atividade. E divertido. É, exatamente. Mais divertido. Aí agora a gente vai fazer o próximo exercício, vamos aproveitar que a Coral está aí ajudando a gente e vamos fazer um exercício que a gente também teria que fazer em dupla, mas se você não tiver alguém para você fazer em casa, você pode utilizar a parede da casa, lá fora, um espaço que você consiga bater a bola no muro, por exemplo, que aí, quando você jogar a bola na parede, a parede automaticamente vai devolver a bola para você, caso você não tenha alguém para te ajudar nesse exercício. Agora a atividade vai ser bater a bola um para o outro, vamos fazer primeiro ela pingando e tentar não errar. Um passar a bola para o outro pingando, sem deixar a bola, a bola ir para as laterais, mantendo a bola em linha reta um para o outro. Aí quem errar já sai e entra o próximo lugar. Beleza? Isso já é uma simulação mais ou menos de um joguinho que a gente mais para frente vai conseguir fazer. Mas eu vou só tirar o nosso cesto daqui para a gente começar a atividade. Então a ideia é jogar um para o outro, já pode segurar com as duas mãos, lançar para você mesmo e aí jogar para ele e ele já devolve o em seguida para você. Tudo pingando. Tudo pingando, né? Joga. Joga e a carol devolve, deixa pingar e devolve. Isso. Viu? Ó, joguei muito forte. Então a gente tem que controlar o ritmo aqui, né? Que você vai lançar a bola, porque tem que deixar pingar, certo? Isso. Então isso é uma questão importante também para a gente ver a forma como a gente vai, a força que a gente vai colocar, né? E principalmente se você está em um espaço mais reduzido, você tem que controlar a sua força a cada toque que você realiza. Lembrando lá das regras na primeira aula, o punhobol é jogado no campo de grama. Vem trocar com a gente aqui. O punhobol é jogado no campo de grama, então o objetivo é bater na bola e lançar ou defender ela alta para que a bola pingue no chão com uma certa altura. Então se você jogar muito baixa no campo, como ele é de grama, a bola não vai subir. Agora eu vou ocupar o teu lugar, Vitor. O que você acha? Vem, vem. Segura a bola. Ó, viu? Nós estamos... Opa, desculpa, Sérgio. Joguei muito forte, viu? Nós estamos até fazendo uma dinâmica de trio aqui. É, e o objetivo é a bola não parar, é tentar não parar ela, fazer com que os dois consigam bater a bola sem ela parar. Ótimo, galera. Vamos tentar fazer esse exercício agora no ar. Sem deixar pingar agora. Dinâmico também, um devolvendo a bola para o outro, só que agora sem deixar ela pingar. Lembrando que eu posso usar os dois braços, a direita e a esquerda, a mão fechada. E outra regra também que a gente falou na outra aula, é que o punhobol tem uma fita que divide os dois campos, como se fosse uma rede, mas é uma fita. Então, o objetivo do punhobol é sempre passar essa bola por cima dessa fita. E até por isso que no início lá da aula, né, a gente pediu para vocês nos materiais providenciarem, né, Tati? Uma fita, um fio de costura, um barbante, porque até para, de repente, simular essa questão da rede, né? Se caso vocês quiserem aí estar aprofundando os exercícios. Nessa nossa aula de hoje, a gente não vai estar utilizando essa fita, no caso. Mas nas próximas aulas a gente vai estar mostrando para vocês e vocês também podem estar realizando esses exercícios da mesma forma com a fita, o fio de costura, o barbante. Vamos lá? Vamos. Se você conseguir manter a bola sem deixar ela cair, ótimo. Vai controlando ela. Ó, os meninos estão craques, hein? Sempre no meio do braço, sempre com a mão fechada. Ou nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente reparte como dá, né, Sérgio? É. Tem que deixar a cara alto também agora, hein? Tem que entrar a cara alto. Tem que entrar sem deixar a bola cair. Aí, ó. Aí é mais um desafio. Vocês estão muito craques, hein? Sérgio, você vai entrar lá no lugar do Vitor. É verdade. Pensa. Pode fazer o desafio com o pai, com a mãe, chamar eles para jogar, chamar eles para jogar no quintal ou mesmo dentro de casa, no espaço que vocês tiverem e tentar manter a bola. E legal que esse exercício dá também para você contar quantas vezes você acerta e você vai se desafiando a tentar cada vez mais sem deixar a bola cair no chão. É bem legal fazer esse exercício. Você vai falar que cansa é legal, hein? Suando aqui já. Aí, agora a nossa atividade, a gente vai simular um joguinho. Então, em casa, vocês podem demarcar o chão ou o espaço com uma fita crepe ou com um giz ou algo que vocês consigam demarcar o espaço. E aí, cada pessoa só pode dar um toque, igual eles estavam fazendo, só que o objetivo é um ganhar do outro agora, né? Um joguinho. Então, um vai tocar a bola para o outro, só pode dar um toque, só que agora eu tenho que dificultar a devolução do meu adversário. Então, quanto melhor eu colocar a bola, posicionar a bola melhor, mais difícil vai ser para o meu adversário devolver a bola para mim. Nesse caso, a gente vai fazer o jogo sem essa fita, né? Sem essa divisão, mas o objetivo continua sendo colocar a bola com dificuldade para o outro não conseguir devolver. Beleza? Vamos simular esse joguinho aí. Vamos lá. Agora vai ficar mais difícil. Isso aí, pode devolver no ar. Ó, quanto para o Sérgio. Quanto para o Sérgio. Lembrando que pode defender... Vamos fazer até três, né, de troca? Vamos fazer assim? É. Então, uma das regras do Puyabon é a pontuação, lógico, que vai até 11 nos campeonatos oficiais. São melhores de três sete, então dois vencedores. E aí você pode colocar essa regra já no joguinho também. Foi uma boa passada. Foi longe a minha bola, hein? Perdi já, eu acho. Acho que está todo certo. Está dois a zero. Olha! Pum! Olha só! Cuidado aí na casa de vocês para não acontecer essas coisas, né? Que está batendo em tudo aqui. Vamos, colocamos. Vamos, agora é você, Vitor. Comenta, Sérgio. Eu perdi. Ah, lembrando também que no Puyabon tem uma regra que quem erra, saca. É isso mesmo, é contrário, bem lembrado, Sérgio. Diferente do vôlei, né, que quem faz o ponto é que saca. Eu acho que eles não sabem brincar muito bem. Eu acho que eles não sabem brincar muito bem. Eu acho que eles não. Eu acho que eles não. Eles são competitivos. Alto nível, alto nível, alto nível. Alto nível. Alto nível. Então, vocês podem delimitar na casa de vocês, de preferência, às vezes, no quintal de casa, né? Aí joga um contra um, pode colocar um cabo de vassoura no meio, pode colocar uma fita no meio, dividir o campo lá e com o objetivo sempre de um sacar e o outro tentar devolver dificultando lá para que a pessoa não consiga fazer essa devolução, né? E vai contando a pontuação, como eu falei anteriormente, no play ball o jogo vai até 11, a pontuação são melhor de 3 sets ou 5 sets, depende da competição. A gente tem competições estaduais, tem brasileiros, sul-americanos, pan-americanos e mundiais. Então, todo ano existem essas competições e o jogo tem essa pontuação. E é interessante, né, Tati? Tati, só complementando o que você falou com relação ao cuidado, né? Porque se vocês não tiverem esse espaço externo para realizar esse jogo na casa de vocês, né, como muitos de vocês não têm, vocês tomarem esse cuidado, né? A gente repete mais uma vez para vocês terem esse cuidado da onde que vocês vão estar realizando essa atividade, né? Para não cuidar, para não quebrar um lustre, bater na televisão, em algum móvel aí da casa de vocês, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Vocês vejam aqui que quando a gente faz um jogo, um jogo que seja um jogo competitivo, claro que a gente quer se esforçar ao máximo e quer ganhar do nosso adversário, né? Mas daí, como a gente está fazendo no ambiente interno, né? A gente está fazendo dentro de um espaço que tem vários objetos aí que a gente não pode bater, então a gente tem que estar tendo esse cuidado, né, Tati? Isso mesmo, e como o esporte é um esporte com bola e uma bola grande, dificilmente a gente não vai acabar batendo em alguma coisa, né? Então, o esporte é praticado num campo grande, num espaço aberto, mesmo com sol, com chuva, então a gente utiliza esse espaço. Então, dentro de casa tem essas limitações, mas também a gente consegue adaptar e consegue fazer essas atividades sem dúvida. Agora, a gente vai deixar um desafio pra vocês tentarem fazer em casa. Um dos desafios é tentar controlar o máximo de bolas possíveis no ar, que é aquela atividade que a gente fez no início lá, batendo a bola em sequência no ar. Então, vocês podem fazer o desafio em casa com os pais de vocês, com o irmão, com a irmã, com quem tiver aí, com o vô, com a avó. E aí, eu vou lá e desafio. Ah, eu consegui fazer 15 repetições sem deixar a bola cair. Aí, pai, mãe, tenta você agora, tenta bater sempre ao maior número de vezes possíveis com a mão fechada e aí vai fazendo esse desafio. Essa é uma atividade legal que os pais ou qualquer pessoa em casa, vocês podem explicar como que é o que é bom, falar que vocês fizeram a aula e fazer esse desafio. E o outro desafio é esse joguinho que a gente acabou de fazer aí, que a gente pode fazer em casa. E aí, depois, mais pra frente, nas próximas aulas que a gente vai ter os vídeos, a gente vai pedir pra vocês fazerem o desafio que será o próximo que a gente vai fazer e pra vocês marcarem a Federação Paranaense ou o Instagram que a gente vai passar pra vocês, pra vocês marcarem o vídeo que vocês estão fazendo desse desafio aí. Então, pessoal, dentro desse desafio, né, eu vou só complementar aí, Tati, a tua ideia de vocês tentarem também, dentro desse desafio, utilizarem vários outros, vários tipos de bola. É, que eu acho que daí vocês também vão ver a diferença que é, né, Tati? De repente, fazer com uma bola de plástico, fazer com uma bolinha de tênis, uma bolinha de borracha, uma bolinha de papel, né? Assim, diferentes tamanhos de bola e até pesos de bolas diferentes, se vocês tiverem uma bola de plástico, uma bola de vôlei, uma bola de futebol, né, com certeza uma bola de punhobol vocês não devem ter aí na casa de vocês, mas uma bola de futebol, uma bola de vôlei, até uma bola de plástico, vocês vão ver a diferença que é de estar controlando essa bola de acordo com o peso e o tamanho da bola, né, meninos? Isso muda bastante, bastante. É, até nos treinamentos das crianças, dentro do pão-bol, a gente utiliza bolas de tamanhos diferentes, de circunferências, justamente pra treinar essa parte da dificuldade. Quanto menor a bola, menos controle eu tenho, então dificulta um pouco, né? Eles fazem exercícios, por exemplo, com a bolinha de tênis, que é uma bolinha bem pequena, né, que é mais difícil o contato e depois, quando eles vão fazer com a bola do punhobol, a bola parece até maior do que é, né, porque aí fica mais fácil porque a área de contato é maior. Muito bem, Tati, e antes da gente fechar aí a nossa aula, né, pra gente deixar esse, então a gente deixa esse desafio aí pra vocês como uma tarefa de casa, né, que a gente vai ter mais uma aula aí de punhobol, aonde a gente vai estar trazendo pra vocês alguns vídeos, como a Tati já contou pra vocês, que a gente vai estar trazendo alguns vídeos de atletas de punhobol, né, aonde vocês vão estar vendo os atletas de punhobol, realizando algumas atividades da modalidade, que não é só a gente que vai ficar aqui fazendo o exercício pra vocês, inclusive esses atletas vão estar realizando a modalidade no campo aberto de punhobol, no campo de grama, e daí vai ser até mais fácil pra vocês visualizarem como que é a prática propriamente dita da modalidade de punhobol. Bom, mas vamos fazer mais um joguinho pra gente finalizar, meninos, o que vocês acham? Vamos sim. Até três pontos de novo? Vamos lá? Pode ser. Então a gente vai fazer assim, só que vamos fazer assim, então, aquele joguinho que a gente fez no início, mas vamos fazer primeiro deixando pingar e depois direto, pode ser? Pode ser. Retomando aquele exercício que a Tati passou, mas agora em forma de jogo. Pingando. Pingando primeiro. Então vamos fazer uma somatória aí até três, certo? Não acontece, não acontece. Então olha só, um ponto pro Sérgio, automaticamente quem saca, não é quem marcou, desculpa, olha eu tô trocando os nomes, olha só, o Sérgio tá aqui, tô trocando os nomes. Um ponto pro Vitor, e daí quem saca é o Sérgio que perdeu um ponto, né? Lembrando que essa regra do punhobol é diferente. Um a zero pro Vitor, então. Olha só! Tá sério o negócio. Tá até desmontando o nosso cenário aqui já. Dois a zero? Dois a zero. Vai lá, mais um. Tem que ser mais pertinho, tem que ser mais pertinho. Isso. Ó, como a intenção é dificultar, né? Então eles tem que criar uma estratégia de jogar uma forma que o outro não consiga pegar, certo? Dois a um? Dois a um. Isso aí. Tá todo mundo craque já, quero ver vocês em casa, depois fazerem e marcando, hein? Ó, essa foi uma deixadinha. Uma curtinha, uma curtinha, uma curtinha. Parece que não esperava. Dois a dois, hein? Quem fizer ganha. Falando nisso, Tati, conta um pouquinho aí pra nós, como que é essa moduação quando empata no punhobol? Como eu disse antes, o punhobol vai até a onze, mas se ficar onze a onze, o jogo vai até quinze, indo a dois. Então, por exemplo, se o time fizer treze pontos, ficou treze a onze, fecha o jogo. Se ficar empatado, vai até quinze, no quatorze a quatorze, quem fizer ganha. Viu só, então é interessante a gente saber também como que é, né? Aqui nós estamos fazendo uma adaptação, né, do jogo oficial do punhobol. Então estamos fazendo até três pontos apenas. Vamos fazer agora quem ganhou? Certo. Eu ganhei. Óbvio que ganhei, né? E além da modulação, tem uma divisão por categorias, né? Então o punhobol tem categorias diferentes, tem as categorias desde as crianças bem pequenininhas, que são a categoria mini, que vai até doze anos, e aí depois tem a categoria mirim, que é até catorze, tem a categoria infanto, que é até dezesseis, a juvenil, que é até dezoito, a júnior, que é vinte e um, adulto, que é qualquer idade até aguentar, e aí depois você já vira máster, já vira quase aposentado. Todas essas categorias existem em competições, Tati? Sim, tem competições paradaenses, competições campeonatos brasileiros, e aí acima da categoria infanto já tem campeonatos sul-americanos e mundiais. Viu só? Que legal. Então vamos lá, Sérgio. Sem pingar agora. Sem pingar? Sim. Então vamos lá. Quero ver quem vai errar primeiro. Vai ganhar mesmo, Sérgio. Já pingou, já ganhei ponto, já. Vamos lá. Eu acho que essa bola ia fora, mas como bateu no braço, tá certo? Vai com bater em mim. Dois a zero para a Carol. Eu acho que a Carol vai levar essa, hein? Ah, essa foi uma frutinha. Opa, essa foi errada totalmente, hein? Saiu até de ser na bola. Dois a dois. Dois a dois. Agora? Ih, veio o Sérgio. Deixei pingar já. Eu errei. Ele errou, viu? Então vocês vejam, a gente criou aqui uma regra para o nosso joguinho, que vocês também podem criar aí na casa de vocês quando forem fazer o desafio, que num deles tinha que pingar uma vez e no outro não podia pingar nenhuma. Mas na verdade, né, meninos e Tati, o jogo oficial de punho-bol, a gente tem essa variação. Você pode rebater a bola sem pingar ou deixando ela pingar uma vez. É isso, né? Isso. Vai depender de como que o adversário vai atacar em você, né? É, só lembrando que na dinâmica do jogo de punho-bol é possível fazer dessas duas formas, né? Aqui no nosso jogo adaptado, que a gente tentou fazer, a gente separou, né? A gente fez primeiro um jogo onde não pingava uma vez e depois um jogo onde não pingava, certo? Então é interessante a gente ver também essas adaptações aí, né? E daí, o que vocês acharam aí das atividades do punho-bol? Conseguiram realizar aí na casa de vocês? Acharam muito difícil? Realizem o desafio pra próxima aula, que depois vocês vão contar pra gente, né? Como a Tati falou, na próxima aula a gente vai estar passando aí os contatos do Instagram, né? dos professores aqui, pra vocês estarem compartilhando também o que vocês fizeram aí na casa de vocês nessa nossa aula de punho-bol, certo? Mas, antes da gente terminar essa aula, né? Eu vou, eu quero deixar aqui pra vocês, primeiro eu quero agradecer a Tati aí, porque a Tati não apareceu hoje, vocês não a viram, mas como eu já falei no início, né? Vocês ouviram, né? Vocês ouviram ela falar, fazer a nossa narração aí das nossas atividades, então eu quero agradecer a Tati pela narração da aula de hoje, né? Muito obrigada aí, Tati, pela sua narração, foi show de bola. Obrigada a você, Carol, por mais uma vez estar aqui com vocês e passar um pouquinho da minha experiência com o punho-bol pra galera aí da escola. Muito bem, muito legal. Também quero agradecer o Sérgio e o Vitor, né? Que estiveram aqui comigo aqui na prática, realizando as atividades e colaborando junto com a gente aí. Muito obrigada. Obrigado, Carol. A oportunidade de mais uma vez estar aqui e, lembrando, faço o desafio, marquem a federação que a gente vai olhar todos os desafios. Obrigado, gente. Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade. Galera, façam o desafio, hein? E pra gente estar finalizando a nossa aula, né? Pra gente concluir aí a modalidade de punho-bol, né? Nós aqui da Secretaria Municipal da Educação, a gente relaciona, né? Todas as modalidades e todo o trabalho que é realizado aqui com as ODSs. Os ODSs, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis. E dentro desses ODSs, né? Eu convido vocês pra acompanhar ali o nosso slide, aonde a gente vai estar relacionando, né? Então, a Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal da Educação faz uso dos ODSs, né? Relacionando com esses dois objetivos a nossa modalidade de punho-bol. Que seria o Objetivo 3, que é Saúde e Bem-Estar. E o Objetivo 4, que é Educação de Qualidade, né? Sendo também essa parceira aí, né? Que a Secretaria Municipal da Educação também é, da Federação Paranaense de Punho-Bol. E em nome da Secretaria Municipal da Educação, eu também agradeço a parceria, né? Do José Roberto Vinharsky, que é o presidente da Federação Paranaense de Punho-Bol. Que também sempre está nos apoiando, nos auxiliando e nos ajudando a toda a preparação aí das nossas videoaulas, né? Agradeço a vocês pela participação e convido vocês para acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!